Boa tarde pessoal, beleza? Pessoal, alembrando vocês que está o desvio, viu o DR que colocou aí a placa aí Tem que entrar nessa posição que aquele carro lá, cinza, está passando lá Esse aí é o sentido que vocês vão lá para o Pintopes e para São Francisco Mas eu tenho um assunto desanimador para falar para vocês Fiquei sabendo, perguntei para o pessoal que veio de... Uns que veio a isso falou que vindo de lá para cá não tem sinalização nenhuma Ensinando a estrada, eles estavam vindo mesmo pelo batidão do maçado dos pneus dos carros dos outros Vocês podem observar que carretas já não passam por aqui mais E lembrando que nesse exato momento tive por informação privilegiada Que tem uma scan atolada lá na frente Só que nesse momento a gente vai dar seguimento aqui A gente vai dar seguimento aqui até lá na ponte No local que a ponte caiu Vocês já lembram que vocês queriam fazer protesto? Reunir gente? Reunir o sei lá mais? Pois é, lá um fazendeiro sozinho está resolvendo essa parada aí Já colocou o cadeado lá na ponteira da sua fazenda E disse que não vai aceitar o DR, né? Fazer desvio dentro da fazenda de Delão Se quiser fazer, que faça em outro canto Aí que está a conversa Tive uma informação que nesse mesmo momento Que está o DR lá Está vereadores Pessoas da autoridade locais aqui Lá conversando com esse senhor Tentando, convencendo Mas, pelo que eu vejo Ele está convencido que não vai aceitar Seria bom que aceitasse Que maneirava mais a estrada Porque essa estrada aí Pela Gerdau Quando é muita gente passando Claro que a nossa está boa É uma cidade de Areão Ela não está boa e durinha que nem essa aqui Aí eu estou indo agora nesse momento Só para a gente tirar o cálculo A conclusão da verdade Vocês me pediu Para mostrar para vocês E vou levar vocês lá Porque eu só acredito vendo E mostrando Aqui ainda está transitando os carrinhos Porque é carro pequeno Fazendeiro de morro para cá Mas para lá ninguém vai A ponte foi estourada com a chuva É uma coisa que eu quero ver de perto E ver como está A real situação lá Beleza? Vamos dar o seguimento do vídeo Vamos dar o seguimento da notícia Um abraço Com Deus